Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 Quando a gente foi... É porque quando a gente tava contando caiu a luz. Tô recuperando. A entrega de outros prêmios, né? A gente parece vagabundo, mas já ganhou vários prêmios. Não sei como. Graças a vocês, nossos seguidores. Porque se não fosse por vocês, ninguém daria essa confiança pra gente. Aí, a gente lá... Toda entrega de prêmio... Eu já vi, tá, gente? Tô mentindo, não. Vocês tem que parar de acreditar nessas coisas na internet. Vocês tem que saber quem é porradeiro é porradeiro. Quem é... Tenha medo. Não é? A pessoa... Todo dia a vida tá perfeita. Nunca acontece nada. A pessoa nunca reage. Eu sempre falo assim, sabe por que que eu reajo? Ah, você responde hater. Você tá reclamando. Sabe por que eu reclamo? Porque eu leio direct. E é por causa de ler direct que eu sou amiga de tanta gente no direct. Agora, se eu não lesse nada, eu não leria nem o hater, nem leria mensagem ilegal. E iria ter muito menos proximidade das pessoas. Tem gente que joga o vídeo, faz stories e não lê nada. E ela não se estressa. Acho que a maioria. Não comenta. Engagem que eu falo é a gente. Fala a gente pra galera ali. Não, não vai. Aí a pessoa fazia assim, ó. Tcharará Reboleiro até o chão. Tchaca, tchaca, tchaca. Senta, senta, senta. Kika, 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 kika. Aí, mano. Aí, quando você tá vendo, isso aí eu tava vendo ao vivo. Caraca, ela dança na hora do story, depois guarda. Aí depois eu cheguei. E senta. Eu chego lá e senta. É, porque aí depois postou, né? Ah, não, tem que postou. Aí anima de novo, né? Não, não. Posta, senta e fica com cara de bunda. Aí eu peguei e fui no story, fui no Hills. Fui no Hills, não. Chega no hotel, eu fofoiqueira, né? Chega no hotel, eu falo com essa aliança, eu não quero. Quero ver a fofoca toda dos stories de quem tava lá. E essa aliança faz em casa. Deixa ver as fofocas. Aí eu lá, meu não. Toda animada. Eu fofoqueira, né? Meu lado fofoqueira. Toda animada. Pessoalmente, a mosca morta tem mais vida. Meu Deus. Então, assim, é esse tipo de coisa que acontece. Que eu fico chateada, sim, porque não são verdadeiros. Pronto, falei. Então tá. Se você sabe quem é, comenta aí no chat que a gente quer saber. Renato só vai falar assim, já acertaram. Dona Fátima. Você já sabe quem é. Não acertaram, não. É porque todo mundo acha que... Olha, então, inclusive, estão falando duas pessoas aqui que não são. Que é? Fala aí. Estão falando da Karen Bachini. Eu nunca vi a Karen Bachini. Estão falando da Maíra Medeiros, que inclusive... Ah, é porque a Juliana falou cabelo colorido. Maíra Medeiros maravilhosa. Inclusive, eu posso dar um recado pra Maíra Medeiros aqui, ao vivo? Eu posso dar um antes, porque eu amo ela demais. Então, mas aí que tá. Eu acho que ela não ama a gente. Preciso resolver esse babado. Maíra Medeiros, deixa eu te falar, eu não tenho nada contra você. A gente já fez várias campanhas juntas americanas, assim, aquelas que uma chama a outra. Eu acho que assim, não tenho nada contra você. Eu sei que as pessoas fazem fofoca porque elas são doidas pra cancelar a gente. A gente é mó legal, bom coração, salva os animais, cachorrinhos adotados. Estamos afim de todas as causas. Só que as pessoas inventam coisas da gente. Porque sabe aquela pessoa que é alvo pra procurar problema? E aí as pessoas levam o problema nosso pra Maíra Medeiros. É sério? É, então assim, talvez ela... Eu nem sei se ela sabe que a gente existe ou se realmente ela detesta a gente. Mas assim, ela nunca fez nada contra a gente. Mas ela é um amor. Então, mas é isso que eu quero falar. Porque todo mundo fala que ela é legal. Então eu quero que ela saiba que a gente não tem nada contra a gente. É mó maneiro. Não cai na pilha dessa gente. A gente é maneiro. E não é ela que tem o cabelo colorido que eu falei, não. Realmente, porque o cabelo é muito colorido. Ela é animada real também. É porque a Maíra Medeiros, eu vou falar aqui. A gente fez um vídeo uma vez que era indo no cinema drive-in. Na época da pandemia. Na época da quarentena, que ninguém saía de casa e tal. E era um negócio super preparado, que você ia de carro, não saía do carro. O ingresso era online, sabe? Mas foi quando teve a primeira queda. Quando todo mundo estava morrendo. Isso, quando ninguém saía de casa, não tinha vacina, não tinha nada. E aí o título do vídeo era tipo assim, indo ao cinema pela primeira vez após a pandemia. Era tipo isso. Não era exatamente essas palavras. E aí algumas pessoas maldosas pegaram esse título e falam assim, ué, a pandemia acabou. Lembra quando tinha esse negócio? Depois da pandemia. Distorcer. Era após a pandemia. Mas era após o início, não após o término. Depois de ter começado. Óbvio que não tinha acabado. Não tinha nem cabimento. Não acabou ainda. Aí distorceram isso e meio que jogaram pra ela. Entendeu? As pessoas maldosas. Mas por que jogaram pra ela? Porque como ela faz... Ela levanta as bandeiras lá, bate a pordeira. A pessoa joga pra Maíra, pra Maíra porrar gente, entendeu? Aí a Maíra, ela meio que caiu na pilha da pessoa, entendeu? E aí algumas pessoas, que eram seguidoras nossas e dela também, foram lá explicar. Não, Maíra, não é nada disso. O pai dele morreu de Covid. Eles são super sérios. Estão super... Guardadinhos em casa. Guardados em casa. Eles não quebram quarentena. Eles são muito sérios. Eles levam muito a sério mesmo. Então, eu acho que você interpretou errado o título. Aí ela... Eu acho que leu essas mensagens. Falaram muitas mensagens. Aí ela acho que leu essas mensagens e fez assim... Aí eu não lembro se... É que já tem um bom tempo. Eu acho que ela apagou. Ela não chegou a falar... Ela apagou. Tipo... Ih, me enganei. Acho que ela só pegou e apagou, entendeu? E apagou. E aí a gente acha que ficou uma má impressão dela com a gente nessa época. E não é a primeira, porque volta e meia mandam alguma merda. E por exemplo, gente, eu descobri uma parada muito louca essa semana. Eu descobri que... Desde que eu montei o meu Instagram pessoal, que isso deve ter sido em 2000... Ah, é verdade. Descobriu esses dias. 2010, 11. Deve ter sido o meu Instagram pessoal. Quando começou o Instagram na vida? 2010, eu acho. Então, deve ter sido em 2010 que eu montei o meu Instagram. Eu criei em 2011. Então... Atrasada. E você lembra que antigamente tinha assim... Vamos supor, se você é do Brasil, você bota um... Um BR, um negócio assim. Porque tinha muito o que o gringo via. Tinha muito gringo. As pessoas curtiam as fotos. Tinha muita gente fora. E na época eu acho que não separava muito o feed de quem era do Brasil e quem era de fora. Ah, mas hoje eu também não separava. Não, mas era muito... Muitos árabes pra mim. Porque quando eu... Índia, Ucrânia. Não, o meu é porque como eu tinha muita foto pilotando, vinha muitos pilotos de fora também e todo mundo conversava. E aí eu botei uma bandeirinha no Brasil. Só que eu botei isso em 2010. Eu não... Eu tô há anos com a bandeira do Brasil do meu lado e todo mundo achando que eu sou bolsominion. E aí eu mando assistir a bandeira do Brasil. Aí, ó. É pra dizer que eu sou a bandeira do Brasil. Exatamente. E a gente tinha a mesma coisa. E aí esses dias? Claro. Aí a gente tava vendo assim, tava num vídeo, gravando vídeo e a gente falou assim... Influencer, atriz, Brasil. Ah, eu sou a bandeirinha, isso. Pra dizer que eu sou brasileira. Aí, esses dias eu tente tava... Nossa, eu vim até olhar o meu porque eu também não sei a bandeira do Brasil. Agora vim a parte horrorável. Aí eu falei pra Juliana, caraca, será que é por isso que volta e me vê uns doidos falar que a gente é, cara? Mesmo a gente falando que não é. É, porque é o verde e o arelo, não sei o que é. Aí eu peguei e falei assim, gente, sabe o que é pior? Tem gente que pega coisa fora de contexto. Por exemplo, eu nunca falei sobre isso. Eu nunca fui... Nunca, nunca dei apoio ao Bolsonaro. Eu nunca fui um... Nada dele. Fui lá, fui não sei aonde, não sei o que. Não sou fã dele, não gosto das coisas que acontecem. Não sou o título do vídeo. Entendeu? Não, eu não sou bolsominho. Não sou, são bolsominho. Não sou. Mas eu vou botar com interrogação. Só que as pessoas, elas pegam imagens nossas de copas. Olha isso, é muita maldade. De copas passadas e falam... Ô, Paulo de amarelo, Juliana, não nega. Não nega. E eu tô de verde. Aqui. Vai ser a... Olha só, inclusive, vou deixar registrado aqui. A capa do segundo vídeo vai ser vocês dois de roupa do Brasil. E canal dos caçadores é bolsominho com interrogação. Eu tô avisando pra ninguém me aproximar. Muita gente fala isso. Porque eu acho que tem, as pessoas acham um estereótipo de família, pai, mãe, hétero e tal. Eu acho que é por isso. E também porque pegam umas coisas distorcidas completamente. Primeira vez que eu tô falando isso no podcast, pega coisa distorcida. E aí fala que é por isso. Copa. Não, eu falei pro Paulo que agora a gente se vestiu de verde e amarelo por causa da copa. Eu falei assim, porra, daqui a, sei lá, 10 anos entrou um maluco aí no poder igual o Bolsonaro. Aí vão falar, sabe o quê? Olha lá, eles vestidos de Bolsonaro. E aí eu vou falar, não, cara, é naquela copa que o Brasil perdeu pra Croácia e tal. Não faz isso não. E aí a gente tava rindo. E aí mandam esse tipo de coisa, por exemplo, pra Maíra. Aí daqui a pouco começa. Não dela. Mas a galera, porrada, porrada, porrada. Aí eu falo assim, caraca, da onde vocês estão tirando essas confusões, entendeu? Mas Maíra, a gente te ama. A gente é bonzinho, é tudo certo. Inclusive eu vou compartilhar com vocês aqui. Eles são os amores. Eu amo demais, eu adoro a Maíra. Eu adoro o conteúdo da Maíra. A Maíra é fantástica. Eu gosto do cabelo dela. Eu queria ter igual, mas eu não consigo. Ela é toda maravilhosa. Outro dia eu tava atualizando o Instagram do VacaCast e ela começou uma live. Aí eu entrei. Aí eu entrei na live dela com o Instagram do VacaCast e mandei. Olha, a gente tá esperando você. E ela na hora, nossa, eu só tô vendo agenda e não sei o quê. Mas eu quero muito ir, porque ela é de São Paulo, então fica mais difícil, né? E ela, na época de pandemia e tudo, ela ficou um tempo bem confinada mesmo. Ela demorou pra sair. Então, a gente tá super esperando ela aqui. Vai ser um prazer. Ela vem. No dia que ela vier, eu chamo vocês. Eu gostaria de deixar as coisas bem transparentes, gente. Porque às vezes a pessoa escuta dos outros e não sabe como é que essa pessoa é maneira a coisa, né? É, verdade. Cara, e esse negócio de botar pilha contra um, contra o outro, acontece direto. Tem, entre uma blogueira e outra. Direto, direto. E às vezes acontecem entre amigos. Tipo assim, eu e a Raca, se a gente não se vê muito. É, eu vejo. Ou se eu mostrar muito Raca, por exemplo, numa semana, e brigou com a Suyane. É assim. Aí eu mostro a Suyane e brigou com a Raca. Eu vi no dia que você respondeu que não chamava a sua sogra pra nada. Aí eu pensei assim, gente, só esse ano, só esse ano, eu já encontrei a sogra da Evelyn umas 10 vezes. Ai, gente, né? Gente, a Evelyn é a sogra super fã da gente. Um beijo pra ela. Ela quase se chamou pra almoçar lá em casa. Ah, porque eu ia comer esse almoço de forno de frango. Outro dia a Evelyn botou na caixinha dela, você veio assim, por que que você exclui a família do Diego? Ah, eu vi. Porque você fez umas imagenzinhas. Não, eu tive que fazer. Eu falei, calma aí, eu excluo. E outra coisa que eu vou falar que é ao vivo aqui. Se a família do Diego estiver ao vivo, eu vou falar. Quem convida vocês sou eu, porque ele não convida ninguém. O Diego é aquela pessoa. E não é por maldade, cada um tem um jeito, né? Tipo assim, eu sou aquela pessoa que ia uma festa. Eu amo churrasco. Eu amo reunir a galera. E eu fico assim. Tipo a Juliana e eu. É tipo isso. Aí eu falo assim, chama a tua família, Diego. Vamos fazer churrasco? Vamos fazer não sei o que. Aí ele, é, né? Vamos fazer. Mas tipo assim, ele não toma atitude. Então assim, quando eu falo assim, a Evelyn exclui a família do Diego. Cara, eu peguei todas as... Tipo, a prima dele, a Adriana, comemorou o aniversário lá em casa. A gente fez pro party. Aí eu peguei foto, eu falei assim, cara, fiz mó montagem. Eu falei, gente... Aí eu botei, fonte, vozes da sua cabeça. Maldosas. Ah, mas é maldoso mesmo isso. Super maldoso. É, porque a pessoa fica procurando coisa pra poder te acusar. Eu tinha falado que eu não divulgo o canal da minha irmã. Eu tô atacada agora. Falei, gente... Grávida, você fica atacada? Grávida? Ficou atacada? Atacada de quê? Eu tô atacada. Ontem eu explanei a mulher que traiu o marido, se não viram isso. Cara, eu não parava de rir disso. Aí o pior, eu tava rindo. Sabe que o Paulo veio falar comigo? Ah, tem que fazer um negócio do Cambly. Eu tô vendo a fofoca dela. Vai, deixa que... Aí ela vem ver isso aqui, me mostrou, né? Caraca, que... Mas eu vi. Que pessoal doido, né? Eu não deveria. Que pessoa que fala com o pé dos outros. Não deveria, mas eu tava vendo que saiu no Instagram de fofoca, né? Essa história. Aí... Saiu. Sabe que umas pessoas começaram a falar assim... Evelyn também é uma biscoiteira? Eu falei, cara, na moral, não interessa. Não pode peidar, peidou, porque é biscoito. Não, eu sou biscoiteira. A mulher amante do cara mandou a mensagem pra mim. A biscoiteira é a Evelyn. Não, sabe o que ela falou? Ela falou assim, tô pegando o marido da minha amiga. Eu vi. E não consigo parar. E não consigo parar. Eu vi. Aí eu mandei, alô, é do inferno, tem uma indicação. Zoando, né? Eu vi. Aí ela voltou, depois falou assim, você postou alguma coisa assim? Agora minha amiga descobriu. Tipo assim, não foi porque eu postei. Não. Primeiro que ela já tava. Já tava desconfiada. Ela já estava desconfiada. A mulher me falou. Olha, eu conversei com todo mundo. Aquilo ali, de repente, foi o que deu o gatilho da pessoa pegar e ver, né? Tomar atitude. É, na verdade, ela falou pra mim. Vou contar pra vocês, ó, ouviu aqui. Na verdade, ela não disse que estava só desconfiada. Ela pegou... Ela tinha pego umas mensagens da amiga pro marido. Só que eles falavam meio em código, sabe? Então, ela já estava desconfiada. Era novas? Novinhas ou não? Não. Nova de idade? É, tipo, 17, 20. Não, amiga. Aí era marido, né? Marido. Tipo, 30 e poucos anos, assim. Caraca, babado. Aí, e tinha filho, sabe? Bebezinho, a mulher tem bebezinho. Tchau. A esposa. Aí, tipo assim, ela falou pra mim que quando eu postei... Suja. Se você tá minha seguidora, deixa de seguir agora. Não quero, gente, assim, perto de mim. Cara, ela chegou e pegou os prints, me mandou os prints. Eu li todos os prints. Eu fiquei chocada com a história. Mas aí, o que eu maltei no print? Aí eu falei pra ela, pra mulher do cara. Eu falei assim, ela queria que você soubesse. Entendeu? Eu falei, ela queria que você soubesse. Porque ela não... Tipo assim, na hora que eu postei, ela começou a mandar mensagem pra ele. Por que que ela pensou? A mulher vai ver os stories, ela segue ela. Vai ver a notificação. Ela vai ver a notificação. Vai ficar desconfiada, vai ver. Suja e maquiavérica também. Cara, na moral, sabe qual é o problema, Evelyn? A gente atrai umas coisas assim, né? E eu sou biscoiteira. Não, é isso que eu fico chocada. Não, eu sou biscoiteira. Não. O cara me ameaçou ainda. O cara? O cara me mandou mensagem. Mas ameaçou de que? Você não expôs nada? Não, falando que... Acabou com o casamento. Não, é. Ah, você acabou com o casamento dele. Não foi ele não, né? Gente, eu assim, eu ignorei porque eu tenho outros processos mais importantes. O Bruno tá com um processo mais importante pra resolver. Aí eu falei pra ele, mas se você quiser me processar, pode... Ele falou que me processar. Eu falei, pode me processar. Processar o que? Você não expôs ele nada. Não tem nome. Não tem o que processar. Aí eu falei pra ele, outra coisa, eu tenho o print de quem mandou a mensagem, que foi a mulher. Então eu ainda vou falar que quem mandou foi ela. É? Quem dispôs foi ela. Eu não expôs de você. Não, é. Não cabe nem processo. Não, não tem nada ali. Eu não parava de rir, que a Evelyn botou assim, gente, tô aqui conversando. Não, conversei com os três e tal. Aí eu falei zoando pro Paulo assim, a Evelyn é tipo eu. Gente, não tem tempo pra nada. Aí vira a página e tá. Eu tô conversando aqui com a amante do cara, vindo, sei que é o Renato. O Publi, aqui a gente tem que gravar um negócio. Mas depois que aconteceu com o Diego. Vamos não ser que a Evelyn, peraí que eu tô vendo o que a moça traiu. Diego, Evelyn, tu tem que soltar rosa selvagem. E eu tô aqui, mas peraí que eu tô apurando essa situação. E eu vou tendo uma papo com a mulher. E pior que eu fiquei best friend da mulher dele. E eu aconselhei ela, falei, olha só, eu espero que você não perdoe. É? Eu falei, espero, porque tipo assim, não foi só uma sacanagem. Sim. Não foi, foi uma coisa conjunta. E olha que você tá com um bebê pequeno, cara. Entendeu? Ele pode até falar pra você que tá arrependido. Não, sim. Mas ele estaria arrependido se ele viesse de conta. Porra, piorou. Eu vou te falar, eu também às vezes faço igual a Evelyn. Eu falo assim, não tenho tempo pra nada nessa vida. Aí daqui a pouco o Paulo me encontra, eu tô assim, pra minha irmã. Não, com certeza fez fotochop nessa foto. Eu tô vendo aí. Ela já não fez fotochop na de hoje, Marcelo. Amor, vamos embora, a gente tá atrasado. E ela, o que que é? Eu tô falando o telefone, mas tô me arrumando mesmo. Eu tô me arrumando. Aí o Paulo entra, eu tô no closet. Ela falou isso? Nunca se vestiu bem, Marcelo. O Diego não é assim, sabe o quê? Porque o Diego, ele é assim. Eu tô mandando mensagem. Aí fica assim, não, com certeza, eu também acho. Mas confio. Aí o Diego fica, bora, a gente tá atrasado. Mas o que que é? O Diego é fofoqueiro. O Paulo não. Ele, o que que é? Mas o que que você tá falando aí? Eu falei, para, você é fofoqueiro. O Paulo não. O Diego é fofoqueiro, quer saber. O Diego é pior do que eu. Eu falo assim, caraca, tu viu? Tá brigando o vizinho, mas é. Cara, minha casa, dá pra ver todas as casas da frente, né? E quando, não adianta. Brigou, dá pra ver da minha casa. Porque a minha casa é mais alta. Aí, tipo assim, dá pra ver. Aí eu falo assim, caraca, Diego, tá ouvindo? O Diego não tem vergonha. Ele é aquele velho que abre, assim, a cortina e fica assim, ó. Olhando, eu vou fofoqueiro. Eu apago a luz. Minha mãe me ensinou a apagar a luz. Eu falo pra ele, falei, Diego, apaga a luz pra ninguém te ver. Ele não, ele, tipo, abre assim, ó. Fica aquela claridade, ele assim, olhando. Fala, Diego, tu não tem vergonha não, cara. Sabe o que que eu recebi um hate muito engraçado? Um hate que me fez rique, era assim. Criei ranço deste... Não, amava vocês. Aí veio o mais. O mais é o que quebra. Mais. Mas, desde o dia que vocês se mudaram pra essa casa, vocês se transformaram. Eu falei, eu na minha cabeça, realmente é uma pessoa cansada, casa cansa muito. Mas, e num dia que a Juliana e o Paulo brigaram? Nesse dia eles mesmo confessaram que brigaram. E eles não voltaram nos stories pra explicar porra nenhuma, como se não tivessem que dar satisfação. Criei um ranço que, por Deus, não consigo mais. De vez em quando eu volto só pra ver a cara desses dois. Cara de pau. Saiu pro pau. Acredita? Que a gente falou assim, não, cara, não é uma bobeira. A gente falou assim, não, porque ontem a gente teve uma DR. Essas coisas de casal mesmo que acontecem. E aí a gente brigou, a gente tava meio de cara feio um pro outro. Aí contou alguma coisa, pelo menos o que que era. Mas não contou o porquê da briga, porque realmente era uma bobeira, sabe? Aí a pessoa, tipo, quer que a gente brigue e seja uma coisa séria. A pessoa falou muito bobeira. A gente sumiram e não voltaram pra dar satisfação porra nenhuma. Imagina, gente, eu tenho que avisar aqui o seguinte. Meu último reto eu mandei lá no grupo da Evelyn Hagley Beauty. Lembra? Não, perdoe nada. A menina mandou assim, ó. Qual o nome do nosso grupo, o lançamento? É RB. É RB. Aí eu mandou assim a pessoa. É... Tá ficando chato já essa chopandinha todo dia de manhã. Aí eu botei assim no grupo. Poxa, pena que eu vou continuar. Aí depois eu falei assim, vamos lá ver o que ela tinha mandado. Porque tinha muitos directs, né? E eu assim, eu respondo muitos directs, tá? E eu respondo com áudio, tá? Se eu já respondi o seu direct, às vezes eu mando áudio. A pessoa fica assim, cara, que é ela mesmo. Porque eu falo assim, a pessoa pode achar que é a equipe, né? A pessoa vê que sou eu mesma, eu mando áudio. Mas sabe o que? Deixa eu te falar, não... Sabe... Aquela... Inimigos do... Inimigos do hate. Não manda áudio. Sabe por quê? A pessoa se sente muito importante, cara. E ela não é digna de receber a atenção, sabe? Não, não, não. Não, mas pra hate eu não mando áudio. Tô falando pra seguidor do normal. Ah, tá, eu também. Não, pra essa aqui, eu botei assim pra ela assim, eu falei assim... Eu falei assim, ah, cara, pô, eu fui ver se você me mandava mensagem legal, mas tu só me manda hate. Aí a última mensagem dela era assim pra mim. Essa cor desse seu cabelo não tá combinando com o seu tom de pele, você tá ficando amarela. É só isso. Eu falei assim, eu falei nada demais, me bloqueou. É, aí tipo assim, eu falei assim, vou fazer o seguinte... Aí eu mandei pra ela assim, vou fazer o seguinte, como você não gosta de mim, eu vou te fazer o favor de você não ver minhas coisas. Vou te bloquear, tá? Beijo. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu boto o mover para geral. Nunca mais a pessoa, a pessoa nunca mais leio. Não, amigo, não, não. Não, mas você lê o geral ou não leio o geral? Não, eu também não leio o geral, mas assim, eu... Eu acho que é um afronta, a pessoa só te manda hate e tá te acompanhando, jogando aquela energia em você, porque, gente, eu acredito muito em energia. Sim. Às vezes, tipo assim, não tem... Tanto que a gente foi falar do filé e caiu, mano. Três vezes. Não, uma, duas, três. Caiu, você tá entendendo? É um negócio que é babado. Então, assim, se a pessoa não... Eu já vejo de cara que a pessoa não gosta de mim, pra que eu vou deixar ela me seguindo? Mas o pior é que eu acho que ela gosta. Não, ela gosta não. E ela se importa, mas eu acho que ela já acha que nunca ninguém vai ler aquilo. Cara, mas eu acho muito interessante ler. Eu acho que tem isso, mas eu acho que tem outra categoria também. É não, olha só. É a pessoa que fica procurando defeito em tudo que você faz. Não tô passando pano pra pessoa não, tem mais o que bloquear mesmo, porque a pessoa é maluca. Mas, tipo, eu acho que a pessoa se importa tanto que ela fica ali dando opiniões aleatórias. Eu até te falei uma história dessa. Fica dando opiniões aleatórias, achando que você não vai ver. Mas olha só, tem perfis também. Tipo, você teve uma que... Essa semana eu fiquei com dó, eu não bloqueei. Porque ela só me mandava coisa ruim, mas não era hate. Era maluquinha. Não, ela era infeliz. Sabe assim, ela mandava assim... Ela só conseguia ver negatividade na minha vida. Sim, tem uma que eu não bloqueei, porque eu vejo que ela é maluquinha. É, eu tenho maluquinha. Eu botei ela no mover pro geral, porque eu não tava aguentando ver. Porque ela fazia assim, exemplo, tá? Eu tava dançando, aí ela cai, aí machuca. Beleza. Aí eu tô dançando com a Julieta. Ela fala assim, você não tem medo da sua cachorra sem querer te morder? Aí tipo assim... É aquela pessoa que tem uma nuvem negra em cima dela. Só comentário chato. Onde ela vai ter uma nuvem negra. Só que aí ela começou a botar umas mensagens assim, exemplo. Isso que eu vi que ela era maluquinha. Vamos supor, tá? Ah, eu fui buscar os meninos na escola, acabei que eu me atrasei. Ué, mas por que eles têm que ir pra escola? Aí tipo assim, eu comecei a ver que não era estranho. Ela não batia muito bem. Ela fazia umas perguntas muito óbvias. Aí eu pensei assim, pô, coitada. Às vezes ela tem algum problema mesmo ali, assim, de cognitivo. Aí eu botei ela pro mover. Porque é até bom que, de repente, no impulso, eu não respondo uma besteira. E às vezes ela tem algum problema. E eu via que às vezes ela mandava, tipo assim, amo vocês. Eu falei, pô, ela não é pra ser bloqueada. Ela não deve bater muito bem. Então eu vou deixar ela aqui guardadinha. Não, eu tinha uma assim que... Só que aí ela começou a me incomodar pelo fato dela começar a botar coisas muito pesadas. Um dia chegou pra mim e falou assim, ah, sonhei que o Lucas foi sequestrado. Cuidado. Ah, porra, sério? Aí eu falei, ah, cara, não dá. Aí eu respondi. Aí aquilo, me pegou a tacada. Eu falei assim pra ela, olha só. Quando tu sonhar, ora por mim. Isso. Ora por mim, não me conta não, que eu não quero saber não. Não, um que eu... Três que eu recebo. Sonhei um negócio horrível contigo. Pra quê? Marcia, você ensina. Pra quê? Me diz pra quê? Para de ser doida. Dois. Vou dar a gente pra dizer assim, são muitas. Sonhei que você estava gravidinha. Cara, isso é o tempo todo. Pra quê? Sério? Pô, é com você então. A pessoa quer muito que a gente tenha mais filhos, é impressionante. É, e tem um que não... Por mais que a gente fale assim, não tem como. Não tem. Tem vasectomia. O pessoal, agora que eu tô grávida do segundo, já estão perguntando se eu vou ter o terceiro. Eles devem achar que você tá grávida de outro junto. Ao mesmo tempo. Você pretende ter o terceiro, mas a gente não tem mais idade. Não, para. Você tem 39, gente. Cara, e tem uma vez uma pessoa mandou um horrível exército em que o Paulo tirou a vida. Nossa, gente. E que foi muito triste. E foi muito real. E a pessoa mandou um textão. Eu acho muito pesado tu mandar uma parada dessa. Não, eu não mando. Se eu sinto um negócio desse, eu oro pela pessoa. Eu também. Ainda mais se eu acordei e falo, tá amarrado no nome de Jesus. Você não sabe o pensamento, nada a ver. Aqui eu vi filme, aqui eu vi filme. Aí, beleza. Aí, a pessoa pegou não satisfeita e mandou pra minha irmã. Marcela, queria conversar com você um negócio. Acho que a minha irmã tava grávida. Minha irmã falou, cara, eu não gostei disso aqui. Tu respeita a grávida. Eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Tá amarrado. E a vida do Paulo é uma bênção. Começou a falar coisa boa, sabe? Aí, minha irmã pra mim, pô, olha isso. Falei, cara, essa mulher também tá me mandando esses negócios. Aí, depois, olha, isso aí, um acidente de carro. Aí, eu falei assim, cara, na moral, sonho tragédico com a minha vida. Acabou. E vou te falar, isso não é só seguidor. Isso aí tem gente na vida, cara. Eu tinha amiga, sim, já. Já tive amiga, sim. Sério, eu corto. Ah, não gosto, não. Não gosto, não. Sério mesmo. Quando eu tenho pesadelo, eu tenho... Semana, o Eric, isso aí que eu caí na piscina. Eu me falo, bota a tela agora. Porque tava sem tela. Eu boto a tela agora. Agora. Sério, cara. É. Mas eu já tive... A criança solta umas coisas, né? Ah, porra. Nem vou falar, depois eu conto nós. A gente tem namorada de amigo, assim, que... Acontecia, tipo, a mãe dela morreu. Não, hoje eu tô comemorando o aniversário de cinco anos que minha mãe morreu, não sei o quê. Aí, o namorado teve um acidente. Ah, não, hoje eu tô comemorando três anos do acidente do meu namorado que ele tá vivo. Tipo, só comemora coisa ruim. Ela só comemorava data ruim, entendeu? Assim, três anos que meu pai descobriu... A menina. Três anos que meu tio descobriu o câncer. A gente hoje tá lembrando dessa data. Aí eu falei assim pro Paulo, por que essa mulher é tua amiga, sério? Comemora coisa boa, gente. Ela era namorada de amigo mesmo. Não, mas eu falei, por que que isso ocorreu? E ela ligava. Parabéns. Eu juro pro Paulo. É sério, Paulo. É verdade. Tem um acidente de carro. É porque eu tive um acidente de moto. Paulo, é sério. Junto com esse cara. E era assim, tipo, todo ano no dia. Parabéns. Eu vou anotar essa data de hoje, que eu vou comemorar. O dia que vocês tomaram o toco lá no Rock in Rio. É que, do lado do telefone... Parabéns. Aí eu falo, quando eu fiz com o seu namorado, eu já cantava parabéns. Eu falo, meu senato. E eu, por que essa garota fica comemorando aí o incidente de moto seu? Que coisa horrível. Como você cortou isso? Pô, eu preciso namorar comigo pra eu falar isso. Não, eu não ligava, eu não ligava, pô. Oiê, parabéns. Não, ela que ligava. Ela ligava. Aí o tempo foi passando, porque isso já tem 20 anos. Aí o tempo foi passando, ela foi parando de ligar. Mandava carro de som, sabe? Paulo... Como é que era? Mensagem encantada. Paulo, há sete anos atrás, sua morte, eu fui na outra esquina. Gente, a minha mãe nem vai sair. Ai, pelo amor de Deus, cara. Será que é pior? Ela tinha um problema de mentira crônica. Ela era... Como é que chama? Mito maníaca, né? Ela tinha um problema... Era mentirosa compulsiva. Ela tinha um problema de mentiras crônicas. Então, do nada, ela falava assim, exemplo, já começaram já as obras do metrô, de dois andares que tá vindo, aí as pessoas ficavam assim, ó. Não, mas isso aí foi tipo uma fake news de Facebook. Na época, mal tinha Instagram. Era de Facebook. Aí tinha uma foto, tipo, aqui, ó. O novo metrô da Carioca, que agora vai diminuir a lotação. Aí era um metrô de dois andares. Só que eu não cabia no túnel. Era só ver o túnel, que não tinha como o metrô passar no túnel. Imagina, o metrô ia passar e ia ficar o segundo andar todo. Eu não conhecia ela, eu não sabia que ela cantava parabéns com as dadas. Aí eu falei assim, pô, era legal, né? Tinha acabado de namorar o Paulo. Ela falou, pô, ela é legal, né? Eu avisei, a gente olhando, ela vai se preparando, porque ela tem uns problemas. Aí a Juliana, qual? Aí eu conto, não, é, tem isso, tem isso, tem... Ela, tá bom. Cara, mas... Aí no primeiro... Não, ela era namorada de um amigo, um amigão mesmo. Dos amigos do Paulo. Eles não estão nem juntos mais, tem muitos anos. Começou a namorar? Igual que eu tô, né? Ela, parabéns. Cinco anos da sua hemorróia. Ela chegando com o bolo. O dia que você operou o saco... Ela tinha um caderno com a caveira, que ela notava as datas. Aí ela, o que aconteceu hoje? Fulano caiu do prédio. Quebrou só a perna. Vou ligar pra dar pra... Se vocês fossem amigos até hoje, eu ia falar do acidente lá do prédio, lembra? Da casa da colina? Ah, o do prédio? Eu nunca contei essa história. Eu tô cantindo da internet. Esquece. Esquece. É, melhor deixar pra lá. Deixa pra lá. Mas ia ser nesse nível. Ia, ia, entendeu? Tá. Fez. Com o tofu livre. Os amigos do Paulo Coleiro começaram a morar a ele. Cara, eles nem eram... Aquelas que nunca contaram em podcast. Eles nem anotam maneiras comigo. Eles ficavam me chamando o nome das ex-peguetes. Pra quê? Isso é mal de quem não gosta. Que a pessoa chegue logo numa coisa. Eu tenho um babado da vida falando disso. Os meus amigos, assim, são meus amigos de infância, né? Eu nem convivo tanto com eles, mas... Mas... Eles eram meio ciumentos, sabe? Isso não existe. Então toda vez que vinha... Vamos supor, ah, marquei um churrasco, vai estar eles e tipo o pessoal do meu trabalho. Ficava uma rixazinha. Mesmo eles serem agregadores... Isso não existe. Ficava meio assim, um grupo num cantinho meio de cara feia, sabe? Acontece isso no meu casamento. Aí ficava todo mundo assim, porra, por quê? Pra que fazer isso, cara? Porque não agrega, sabe? É, mas eu sou tão agregadora. Eu tô... Eu tô pra estar sozinha aí. Senta aqui, ó. Tem lugar. Cara, eu sou muito agregadora. E aí você é icona? Prima? Prima. Aí eles faziam esse negócio e me chamavam de nome da ex. Mas, olha, eu lutei. Porque eu ignorei solenemente. Só contei isso depois de velho. Mas isso é a perseverança do sagitariano, meu filho. É, a gente sabe separar essas coisas nessa hora. Porque o sagitariano caga. Caga mesmo. E tem a arte do cagar. O sagitariano caga, mas a hora que ele implica... É, já era. É horrível. Ele fica 40 dias falando o mesmo assunto, igual um disco arranhado. Eu sou assim. Eu também. Tipo assim, essa mulher que tava me perturbando, falando... O que que ela foi? Ah, uma de ontem que tava me perturbando. Falei assim, fala, agora eu tô puto. Não tava, não. Me chamaram de tudo. Tá de vagabunda. Mas isso aqui eu não gostei. Aí às vezes é uma bobeira. Três horas da manhã, a gente terminando de fazer um vídeo que tinha que aprovar. Tu já sabe quando ela tá xingando alguém? Porque às vezes eu tô assim, ó. Aí o Diego tá falando comigo. Aí eu tô assim, ó. Isso que eu fiz ontem. Aí o Diego tá brigando com quem? Aí eu tô assim, ó. Ontem eu quase pedi pra ela pôr o celular no silencioso. Porque ela tava assim. Eu tava assim, ó. Aí ele, o que que tá acontecendo aí? Aí eu, nada. Aí ele, como nada? São três da manhã, você não tá conversando ali. Aí eu, era assim, ó. Era respondendo, entendeu? Era assim, ó. Digitando e enviando. Digitando e enviando. Caraca, três horas da manhã, cara. É o jeito, porque quando eu cismo com o negócio, eu sou muito chata. Muito chata. E principalmente quando é injustiça. Tipo assim, às vezes eu fico tão assim com uma injustiça, que aí eu reclamo com o Paulo. Eu falo, tia pra lá. Aí eu penso, pô, ele nem tá me ajudando. Odeie a pessoa comigo, por favor. Eu quero que alguém me abrace e odeie a pessoa que está fazendo mal comigo, junto comigo. Aí eu falo, não, tá mais odiando. Aí eu viro e falo assim, oi mãe, tá ocupado? Aí minha mãe, não, tá não, filha. Pode falar, eu não sabe do maior. Sabe, fulana. Lembra que eu fui mó maneira com ela, né? Então, aí ela falou, isso, isso, isso. Aí minha mãe, o quê? Aí minha mãe, ela senta pra odiar comigo. Blá, 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 blá. A Juliana, ela conta tantas coisas pra mãe dela, que a mãe dela nem conhece as pessoas, mas ela sabe de todas as histórias. Sabe, claro. Quem é essa pessoa que odeia, que senta pra odiar comigo é minha irmã. Minha irmã também. Minha irmã. Minha irmã, ela vem até com uma copa de pau, ela manda o tijolo. Vambora, vambora, todo mundo. A Juliana às vezes briga comigo e é assim, pô, tu sabe fulana, fez isso, isso, isso. Aí eu fico, pô, mas pera aí, cara. Não, às vezes você fala, você já esperava. É, pera aí. Às vezes foi sem querer. Isso é coisa de homem, sabia? Aí a Juliana falou assim, cara, eu vou te ensinar, você tem que odiar junto comigo. Você tem que falar o quê? Filha da... É, mas é isso. Não, mas sabe o que eu gosto? Tu deve concordar comigo. Quando você fala uma parada e aí você tem razão e a pessoa faz a pronta com a pessoa. Vou dar um exemplo. Entendi. Eu falei pro Diego sentar pra odiar comigo uma pessoa, que o Renato odeia também. Mas o Renato sempre ouve. O Gregório do Duvier. Sabe quem é, né? Mas olha só, eu odeio super solidário com as pessoas. Não, mas você é um que senta pra odiar comigo. Eu super odeio. Eu adoro pessoas que sentam odiadas. Até porque eu super odeio as pessoas. Sim. Eu super odeio. É, normal pra mim. Aí eu trato todo mundo bem, mas quando é pra odiar, eu tenho esse talento. Então, o Gregório do Duvier é... Cover, fala que é cover. É cover, não é ele. Não é o próprio, né? Não é o próprio, é cover. Aí o que aconteceu? Ele aprontou comigo uma assim, que assim, foi nível hard. Eu fiquei muito pau da vida. E o Diego tá vendo que eu tava... Aí o Diego chegou, porque o Diego... Não, o cara é maneiro. Pô, o cara é... Não sei o quê. Não, acho que você tá meio nervosa da gravidez. Aí eu falei, não. Não, ficou puta. E eu já falei assim, ó. Tu não bota a minha gravidez no meio, não. Não tem nada a ver com a gravidez, não. Olha aqui. Mostrei as fotos do negócio. Falei, olha o que o cara fez. Isso, isso, isso. Aí mostrei, né? Resumindo. Aí o Diego falou assim, ele tá me mandando um monte de áudio aqui. Aí eu já... Eu falei, ó. Antes de você ouvir os áudios... Vamos conversar. Não. Pra saber o que vamos falar. Eu falei assim, tu tá sabendo isso aqui. Eu vou ouvir os áudios depois, que eu sou abusada. Falei, se eu ver que você tá passando pano pra ele, a gente vai se separar. Falei, pra ele. Porque o homem é nesse nível, né? Tudo já bota num divórcio. Aí ele falou, não. Ele nem vou ouvir. Não ouviu. Ficou, tipo assim, uns 15 dias sem ouvir o áudio do homem. Aí passou. Aí, resumindo. Ele ouviu, escondido de mim. Respondeu o cara. Só que ele chegou com o cara e falou assim, é... Não, cara, resolve ir com a Evelyn, porque realmente tu deu uma encada. Deu uma encada e tal. Resolve com ela ir e tal. Era um serviço, né? E aí o cara foi super safado, sabe? Eu paguei tudo e o cara sacaneou o serviço. Resumindo. Ele não me deu razão, o Diego. E eu fiquei pau da vida, porque ele não me falou. Beleza, passou. O que que aconteceu? Fez com ele. Fez com ele, né? Fez com ele. Aí ele veio pra mim e me conta. Não, porque olha aqui como é que tá o negócio que ele fez, não sei o que. Aí eu... Proveceu. Por isso. Aí tu fala o quê? Chupa. Quando era pra odiar junto, não quis, né? Agora fica sozinha. Eu falo, eu falo assim, quando é o contrário, eu falo assim pro Paulo. Cara, eu não queria falar nada não, porque eu nem gosto dessa frase. Mas eu te avisei. Eu falo isso. Agora eu vou te falar assim, junta. Você, Renato, sua irmã, minha irmã e minha mãe, acaba a humanidade. A gente detona todos de uma vez só. Minha irmã, quando junta eu, minha mãe e minha irmã, todos os homens saem de perto. E Raca Minelli também. A Raca também é boa pra... Que Raca maravilhosa. A Raca é boa pra odiar os outros juntos. O quê? E Raca Minelli, inclusive, acabou com ele, com esse cara aí. Mentira, sério? Acabou porque ele fez com ela também. Mas antes dele fazer com ela, ela odiou comigo. Ele só fez com todo mundo porque eu fui desacreditado, porque eu já tinha avisado. Quem avisou primeiro foi você. Eu fui o primeiro a avisar. Olha, e vai acontecer isso, vai dar isso. Foi mesmo. Porque ele já tinha feito comigo. Eu paguei porque não ouvi Renato, não sentei pra odiar com ele. Tem que sentar pra odiar. Quando uma pessoa vira e fala, cara, olha a sacanagem que fizeram comigo. Senta e odeia, não fica assim, cara, mas será que? Não, será que é nada. Se a gente tá chegando pra conversar, que a gente sabe que a pessoa já vacilou, entendeu? Senão, eu sou muito assim, pra eu afirmar que vacilou, é porque eu já ponderei tanto. Pois é. Tanto. Aí eu falo assim, cara, não tem mais jeito. Essa pessoa realmente merece o fim, sacanagem. Tipo assim, eu gosto que odeia. Aí eu expliquei isso pro Paulo. Falei, sabe por que a gente briga? Porque você é péssimo em dar conselho. Os conselhos do Paulo são muito destruidores entre nós, assim. Por exemplo, eu viro e falo assim, cara, olha que sacanagem. Tava no mercado, do nada, do nada uma velha puxou meu cabelo. Inventei, tá? Pô, aí eu falei pra velha, pô senhora, não faz isso mesmo, pô, machucou? Ela falou assim, cala a boca, garotinha pirão. Eu falei, quem é esse pirão? Eu tenho dois filhos, ela não me respeita o filho. Pô, mas será que ela não tinha problemas? Eu não tinha problemas, não. Inclusive, ela também pegou um pau, botando os outros. O Paulo continua tentando achar coisa boa na mulher. Não, não é achar coisa boa, é entender o porquê a pessoa fez aquilo. Porque é porquê a pessoa... Ela não pode ter razão, de primeira. Não. Tem que procurar. Porra, valeu, obrigada. É isso que as mulheres não entendem, tá vendo? É isso que as mulheres não entendem. Você está coberta de razão, já não precisa nem falar. Então você te odeia, seja feliz. Não precisa nem falar, entendeu? Isso aí já está determinado, não precisa falar. É assim, pô, mas será que a mulher não tropeçou e bateu? Não, eu vi que ela falou no carrinho tudo. Aí eu viro e falo assim pro Paulo, ó. Pô, aí um dia... Aí depois de tanta gente brigar por causa desses tipos de coisa que ele não entendia porque eu estava bufando de ódio, aí eu falei assim, gente, parece que eu sou odiosa o tempo todo, não sou, tá? É quando acontece. Aí eu virei e falei outro dia pra ele. Até eu falei, cara, desculpa, você não é muito bom de dar conselho. Quando eu estiver com raiva de alguém ou de uma situação, odeie junto comigo. Senta e vamos odiar juntos. É isso que a gente tem que fazer. Porque aí isso me faz bem. Eu boto pra fora o ódio e depois eu sigo plena pela rua. Porque tem um motivo, não é à toa você tá querendo. Senta e odeia, cara. A gente não é maluca. A gente não é maluca. Senta e odeia. Senta e odeia. Eu falo pra Juliana assim, é que eu sou do amor, cara. Você é do ódio. Não, você é muito do amor, não. O Paulo do amor, o Paulo dirigindo. Eu falo isso pra zoar ela. O Paulo, coitado, deve estar tudo no chat. Não, o Paulo é... O problema, sabe aquele desenho do Pateta? Que é o que ele é do... Na calçada ele é todo bonzinho, dá bom dias. Aí ele entra no carro, vira um monstro. Eu sou um pouco assim. O Paulo é um pobre. Eu não sou no extremo do desenho, mas eu sou um pouquinho assim. Aí eu tenho que desabafar. O cara me dá uma fechada quase, bateu. Pô, que filha... Não, não é só isso. Aí a Juliana tá do meu lado, ela tá achando assim, pô, mas tu tá xingando todo mundo. Não, só tô... Não. Xinguei e passou, já tá lá pra trás. A pessoa fecha o Paulo no Barra Shopping, ele tá no Fashion Mall ainda xingando. Entendeu? Aí ele do Fashion Mall, uma pessoa também atravessou errado, o outro falou não sei o quê, aí ele vai até o Leblon. Aí a gente não consegue conversar, porque ele gasta metade do tempo dirigindo, reclamando das pessoas que estão dirigindo mal. Mas dirigir no Rio de Janeiro não dá nome. Mas posso falar, eu sou muito paciente pra dirigir. A pessoa passa na minha frente, me corta, eu tô... É por isso que ela chega atrasada em todo lugar. Eu dirigindo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Viajando e dirigindo, eu só canto e sorrio desde todo mundo passar. Você não xinga? Não xingo, sou muito tranquila. Juro? Eu vou atrás. Amor, não sou tranquila. A Juliana, ela não se importa de pegar trânsito. Eu não xingo pra trânsito, eu pego o engarrafamento sorrindo. Não, mas aí o que eu falo na vida. Você tem noção? Eu fico assim, amor, vamos sair agora às quatro, porque não pega trânsito, porque cinco já começa. Aí ao invés da gente chegar em 20 minutos, a gente leva uma hora. Eu não xingo pra trânsito. Ela não se importa. Não, não tem problema. Eu pego o trânsito. Olha aqui, agulhas, agulhas que tu tá saindo e a pessoa não deixa tanta força pra te pegar. Caraca. Filho, eu vou atrás. Eu não consigo entender. O carioca não tem muita educação no trânsito, a maioria. Não tem, não tem. Aí só que é isso. Caraca, às vezes, dirigindo, né? O Rio não é pra Amadores, vamos ser sincero. Eu tô coçando o pé e falando... Ó, eu vou falar. Eu já dirigi na Itália, já dirigi na Alemanha, já dirigi. É muito soberbo, ele sacanagem. Já dirigi... Sabe aqueles canalzinhos de Amsterdã, que se você fizer assim, você cai dando... Já dirigi. Já dirigi em Paris, que é sinistro. O Rio de Janeiro é pior que todos. É pior que todos. Não, é pior que São Gonçalo. Meu pai fala que São Gonçalo é terra de Marlboro. Em São Gonçalo, a pessoa nem consegue dirigir, Juliana. Tá o número de quebra-molas que tem que ser. É, nesse nível mesmo. Olha aqui, aí eu sonhei... Essa semana eu me estressei muito no trânsito, porque eu usei muito o carro. Então eu fiquei indo pra lá, pra cá, e zando daqui, vestir lá. Enfim, muito sozinha. Porque eu gosto de ser a carona, né? Do Diego. Mas essa semana eu tive que dirigir muito. Eu me estressei muito. Aí, tipo assim, eu sonhei, tá? Que o cara puxava a arma pra mim. Ai, Deus me livre. É até bom você falar isso pra mim. Mas é bom que deixa a gente alerta. Aí eu falei, para, para de se estressar, porque eu fui atrás de uma pessoa essa semana. Eu falei assim, eu fui atrás, parei do lado dela e falei assim... Ai, cara, por que faz isso, né? Mas eu estava estressada. Isso aí eu concordo, que é o hormônio da gravidez. Eu, no meu normal, não faria isso. Mas a pessoa me deu uma fechada que, porra, eu ia bater eu com o carro. Não, sim. E eu estava sozinha. É o tempo todo. Mas esses dias... Rio de Janeiro é isso o tempo todo. Mas esses dias... É assim, se você não tiver tempo... Eu ia entrar na pista do BRT. Ou se você entrar numa de que não vai desviar, bate. É nesse nível. Gente, mas olha só, eu estou falando aqui, o negócio de odiar é aquela coisa assim, entre família, entre amigos. Não é assim. Mamã, irmão, eu odeio essas pessoas. Eu não saio odiando todo mundo. São pessoas vacilonas. Todo mundo conhece. Tem um grupinho de vacilões que odiou a vida, entendeu? Aí, quando eu conto uma história dessa para o Paulo... Beleza, só que o Paulo está falando que ele é maior paz e amor. Ele não é tão paz e amor também, não. O Paulo não tem paciência. Não é verdade? Eu sou impaciente. O Paulo é muito impaciente, cara. E outra, o Paulo, às vezes, do nada, vamos supor, tá? Exemplo. Ah, o cara maltratou no caixa. Eu não reajo. O Paulo, ele é mais assim... Ah, eu reajo? Obrigada, tá? O que você fez aí não foi bacana, não, tá? Ele reclama. Não, eu me maltratou, cara, eu reajo. Não, eu engulo sapo, sou babaca. Aí, chega depois, o cara me maltratou. Aí, eu quero odiar em casa. Depois, o que eu vim fora, quero odiar em casa. Pô, o cara foi um ridículo comigo. Eu falo, você não falou nada na hora? Eu falo, você tá defendendo o cara? Você tá defendendo o cara? Tipo, isso que você tá me falando, a gente tem que falar pra ele, pô. Agora, tu tá aqui, no meu ouvido. Tô eu. Depende, porém, depende. É, pô, bem todo dia. Porque, às vezes, a gente fala assim, cara, por que eu não falei isso? Meu Deus, como é que eu aceito esse tipo de bacharia? Podia ter falado tal coisa. Não, vem cá, olha uma coisa que eu lembrei danada. Só concluí o nosso Rock in Rio, porque a gente já foi tudo que eu tenho. Vem cá, bora de novo ou nunca mais? Rock in Rio? Ah, eu anorei. Foi bem maneiro. E apesar dos pesares? Ah, isso pra mim nem me... Já falou. Não atrapalhou em nada, não. É, foi bem maneiro. Gente, a gente... A gente encontrou muita gente legal também. É, foi maravilhoso. Pessoas vividas na vida? A gente tá acostumado a ver pessoas antipáticas o tempo todo, gente. Quantas pessoas antipáticas a gente não trabalhou na vida, que era da nossa faculdade, da nossa escola? Porque a vida é o que de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Heavy, vaga cash. Heavy, vem, 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 vem.